O que será, Tom? Mostrar um bocadinho como funciona o rádio, as mensagens do próprio personagem, nós para conseguirmos enviar mensagens ou fazer ações do próprio personagem, ele não pode estar a dormir, tem que estar bem acordadinho, vá lá, e nessas mensagens eu vou-vos mostrar como é que nós podemos tirar-nos de novatos, quando nós já não quisermos ser mais novatos e poder explorar zonas um bocadinho mais perigosas. Vou-vos ensinar também como ver as quests existentes, como perceber a informação específica de cada quest e como aceitar e entrar nessa quest. Como essas quests muitas vezes para conseguirmos, digamos, completá-las temos que construir determinadas coisas, também vou-vos ensinar como se constrói realmente essas coisas necessárias para a quest. Eu vou dizer que vou tentar reconstruir, vamos ver se vou conseguir ou não. Vamos então entrar com o personagem do Stratostério, eu não avancei muito nela, só tive a apanhar um bocadinho mais de comida, e vocês já sabem caçar, isso tudo vocês já viram nos tutoriais anteriores. Digamos que este jogo que eu vou fazer está mais dedicado para o que eu estive a dizer, digamos, antes. Entretanto, enquanto eu fui apanhando comida, também fui recebendo, digamos, artefactos de outros colegas, vocês já viram aqui que nós podemos receber coisas de outros jogadores, e também podemos receber prendas. Isso aconteceu muito com o Stratostério, então muitos dos objetos que eu tenho, realmente foi obtendo através dessas prendas, mas, inclusive, eu já tenho um martelo, mas mesmo assim vou fazer um martelo, ou tentar fazer, porque necessito para uma das quests que eu quero mostrar cá. Vamos então conectar com o jogo, e acabámos de nos conectar com o jogo, estou-se atacado com um urso, isto foi uma forma pouco auspiciosa de entrar no jogo. Uou, ainda está ali o urso louco, foge, pessoal, e ao entrar no jogo, apareceu aqui um urso louco, isto pode acontecer, ufa, deixe-me descansar aqui um bocadinho, ele tirou-me, ele tirou-me vida. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos a ver se não aparece ali o raio do animal outra vez. Eu vou procurar primeiro uma árvore, porque em cima das árvores, pessoal, nós ficamos mais seguros, vá lá, a não ser que alguém corte a árvore. O que pode acontecer? Vamos cá virar. Foi uma entrada muito dura. Vamos separar a árvore. E agora sim, estou seguro, vou descansar um bocadinho para recuperar daquela vida. Curso me tirou. Antes de mais, vou cumprimentar ao pessoal, como vocês já sabem, com a segunda tecla depois do C de cedilha. Eu não digo qual é, porque o teclado português para o brasileiro muda. Olá, pessoal. Ah, está aqui os amigos. Vamos dizer que estou gravado. E se não responder é por esse motivo. Está aqui, lá, para cumprimentar. Como eu estava a dizer, hoje vai ser mais para nós percebermos, saber como funciona o rádio. Então, para nós funcionarmos com o rádio. Já está bom, vou um pouco de pé para não adormecer. Portanto, acabei de, neste momento, levantar. Está ali o pessoal a cumprimentar-nos, hã? Então, a primeira coisa que eu vou vos mostrar é como nós podemos olhar para alguém. Para nós olharmos para alguém, nós temos que confiar nesse alguém. Como é que eu posso confiar? Vou fazer ifem. Neste caso, o ifem, teclado português, acho que no brasileiro era ponto e vírgula, que é a terceira tecla depois do M. E vou fazer assim. Para confiar em alguém, é barra. Que é o set com shift no teclado numérico. Ou então, no... Não, set no alfa numérico com shift. Ou imbubámos o teclado numérico e pressionamos a barra, não é? Barra e tudo pegado, nós escrevemos a palavra trust. T-R-U-S-T. Trust. Depois damos barra de espaços e escrevemos o nome. Neste caso, eu vou confiar no Falcão. Já vi que ele está ali logado. E ele disse-me, agora você confia em Falcão. E eu estou a soar. Vou fazer o inventário. Vou aqui pôr o papel fã na mão direita. Com seta para a direita. Agora, fechei o inventário. Número 2 em cima do papel fã. E toca-me arrefecer. Porque senão daqui a mais a cede... Não... Não para de subir. E eu agora vou mandar uma mensagem privada para o Falcão. Para ele confiar em mim. Para vos mostrar como é que eu posso olhar à distância. Quando nós estamos perto de um adversário, de um amigo, aqui, ou de outro jogador, nós com o pé, nós vemos onde está essa pessoa. Mas tem que estar perto de nós. Se nós quisermos saber onde está um amigo nosso, se ele estiver muito longe, nós temos confiar nele e ele confiar em nós. E depois de ele confiar em nós e eu confiar nele, nós podemos ver onde ele está, mesmo que estejamos extremamente longe. Então, o que é que eu vou fazer neste momento aqui? Eu neste momento, vou mandar um PM para o Falcão. Como é que eu posso, se eu não saber como se escreve Falcão, imagina, tem nem os nomes que eu não sei escrever. Eu com F6, abro o menu dos jogadores e vou ali, por exemplo, ao Falcão. Ele está a dormir agora, quando ele está a dormir, quando ele está a dormir, não conseguimos e vamos tentar mandar... Falcão, vou escrever Falcão. Falcão, confia em mim para mostrar como se observa ao longo de hoje. Pronto, ele agora quando der aquela mensagem de o Falcão, confia em você, eu mostro-vos como é que realmente se avança nesse sentido. Agora, como é que eu vejo, então como ainda há pouco falei, já que isto escreve-se tudo no hífen, no teclado português, acho que é o vírgula no brasileiro, e no mesmo sítio, que é o, digamos, o chat do nosso personagem, se ele estiver a dormir ele não consegue fazer, é por isso que ele não consegue confiar em mim neste momento. Também nós podemos ver a lista de Quests. Como é que eu posso ver a lista de Quests? Pressionei a teletecla que é o hífen ao ponto de vírgula conforme os teclados, e escrevo o barra na mesma, tudo pegado, questlist, guia de Quacoa, U, E, S, T, L, I, S, T, e pressiono ENTER. Ele agora já disse que o Falcão confia em mim, mas para já vamos ver como é que é a lista. Diz aqui as várias, as várias que estão neste momento disponíveis, diz aqui que tem 16 disponíveis, acho que há mais 50 escondidas que temos que desbloquear. O Falcão já confia em nós, então eu agora vou mostrar como ver o Falcão à distância. Vou escrever aqui, barra, agora escrevo Look, L, O, O, K, que é ver em inglês, barra de espaço e Falcão. Lembram-se que quando eu compilei o nome, pressionei ENTER no nome com F6, se eu não souber escrever, então agora eu dei barra de espaço, e para colar tenho que fazer INSERT F2 no NVDA, para passar a próxima tecla através, e agora CTRL-C e colei o texto que é o nome dele. Com certa para cima vejo que escrevi por ENTER e neste momento estou a olhar para o Falcão e nós estamos a ver as coisas na perspectiva do Falcão. ele está numa zona bem diferente da nossa. Se eu pressionar, ele está a olhar para mim e eu olhar para ele. Se eu pressionar a letra P, vejo as coisas, digamos, nos olhos dele, olha ali ó. Estão a ver aqui, nós estamos no olhar dele. Para deixarmos de olhar o que o Falcão está a fazer, que ele está ali a comer, todo contente, tem que pressionar O. E agora voltei novamente para mim. Isto é importante caso uma pessoa queira realmente ver onde ele está para ir metermos com ele, não é? E a letra P lá diz-me onde é que ele está, à distância que eu estava. Depois nem sequer precisei a atenção onde ele estava, porque eu vi que ele estava muito longe. Mas pronto, isto pessoal é confiar, outra pessoa tem que confiar em nós. Nós para confiarmos é barra trust, barra de espaços e o nome. E depois para ver onde ele está é barra look, de barra de espaços e o nome da pessoa. Vá lá, mantendo-me nas mensagens da rádio, com vírgula e ponto onde as mensagens, shift, vírgula, shift ponto, vou para o início e para o fim das mensagens. Vou fazer agora shift ponto para ir para o fim das mensagens. Eu vou procurar a mensagem que eu vi. E onde é que lá está? Está aqui as quests da... Onde é que estão? Eu vou copiar isto aqui, estas várias quests, e vou mandar para um bloco de notas. Vou abrir aqui o meu bloco de notas. Abri o meu bloco de notas e vou colar. E agora para que é que eu quero isso? Porque as quests estão em inglês. Eu para entrar nelas, tenho que realmente copiar o nome delas. Algumas delas, graças à tradução, infelizmente, nós não podíamos copiar de uma forma taxativa. Como por exemplo esta aqui, chamado, que é o primeiro que nós vamos fazer chamado Machado Build, que é a construção de um machado. Em inglês machado não é machado, machado é ash. Então eu vou então ver como é que se escreve. Neste caso build é build, que é construção, e machado é ash. Então eu tenho que escrever agora a informação para saber. a informação da quest faço na mesma, digamos, a terceira letra depois do m, fazer barra. Escrevo quest, que é, 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 que é igual a outro. Info, tudo pegado, I, N, F, O, de informação. Escrevo agora, A, X, E, sublinhado. Não é hífen, pessoal, é sublinhado. E escrevo, build, P, U, I, L, D. E está aqui. Tem que construir um machado. Quando eu conseguir, vou receber 25 pontos STWS. São pontos, survive the wild, vá lá. Então, eu quero entrar nesta quest para construir um machado. Como é que eu entro nesta quest? Deixa-me só, portanto, arrefecer o meu personagem. Que ele continua a ser um personagem extremamente esquentado. Ia ser até lá em cima. Tem que baixar a seda. Vamos cá baixar a temperatura deste rapaz. Estou a receber PMs. Este bolho, turiru, é sinal de receber um PM. Nós pegamos os PMs. É com a segunda tecla, digamos, depois do P. Não é? Aquelas mensagens gerais. Vão estar lá as PMs. Vamos lá abanar mais um bocadinho. Tem continuação. Procure a próxima parte.